Tem apostador contando as horas para saber logo o resultado desse jogo. É, a Aquina nunca foi tão cobiçada. Também nessa edição especial de São João, o prêmio é recorde, 140 milhões de reais. Tem muita gente, como o seu Carlos, que não perdeu a aposta. Ele usa até a estratégia para acertar os números. Eu sempre jogo três números ímpar e dois par. Teve uma vez que deu tudo na sequência certinho, só não ganhei porque não deu o número que eu marquei. O seu Carlos se considera um sortudo sim, está otimista, diz que já chegou perto de ganhar uma bolada. E só está esperando mesmo o dinheiro logo para fazer um belo de um investimento. O que eu vou fazer é empregar esse valor tudo em imóvel. Mas é muito dinheiro, né? Quantos imóveis você vai conseguir comprar? Ah, comprar uns quatro, cinco apartamentos. E aí eu vou, pego o aluguel do imóvel, entendeu? Está com o plano pronto, é só ganhar. É só ganhar. O dono da lotérica, na Vila Arens, confirma que a correria é grande em busca do prêmio da Aquina. E são várias opções de jogos. As apostas variam de R$ 1,50 até R$ 4 mil. Você tem um campo de apostas, né? De 1 até 80 dezenas. Você escolhe de 5 dezenas até 15 dezenas. Evidentemente que o preço aumenta consideravelmente e a chance idem, né? As pessoas, na verdade, elas jogam de tudo quanto é jeito. Jogam no bolão, fazem jogos com os amigos, né? Fazem jogos com a família e fazem seus jogos individuais. Eles arriscam de todas as maneiras. Só para ter uma ideia do tamanho dessa bolada, o sortudo vai poder investir o dinheiro na poupança e obter um rendimento mensal de R$ 915 mil. Dá para usar esse dinheiro também para comprar 70 imóveis no valor de R$ 2 milhões. Ou, se preferir também, dá para utilizar esse dinheiro para comprar 215 carros de luxo. Com tanto dinheiro assim, está valendo a aposta, né? E quem não se atrai com tantos números? É dinheiro que não acaba mais. A Thelma foi pega de surpresa. Ouviu a gente falar sobre todos esses investimentos e não teve dúvida. Apostou R$ 13,00 na quina, na hora. Eu estava na fila para pagar uma conta, ouvi você falando de R$ 140 milhões, dá para comprar num monte de casas, dá para ficar na poupança. Falei, ah, eu vou, né? Ficou só sonhando, né? Vai que você ganha. Oh, com certeza, né? Quem sabe. É a primeira vez que eu jogo na quina, nunca joguei, comprei um bolão e fiz dois jogos. Acho que a gente vai te dar sorte. Tomara. Tomara. Você vai dar um pouquinho para a gente se ganhar? Eu deixo você passear na minha lancha.